Amor Volta aqui o nosso cantinho Chega contigo Eu não vou te deixar escapar Pede tudo que eu faço Amor, só não pede pra eu te largar Que eu não te obedeço Tá bravinha, mas quer me beijar O meu ser te sentindo acusou Volpe e bate se não perdoa Chega aí meu papai Amor Você não sai da minha vida E nem eu da sua Amor Duvida de te ficar longe Como o sol e a lua Amor A nossa ligação é pele, corpo, coração Que calor Tá sobrando amor Amor Você não sai da minha vida E nem eu da sua Amor Duvida de te ficar longe Como o sol e a lua Amor A nossa ligação é pele, corpo, coração Amor Amor Fala comigo que tá te deixando zangada Amor Nossa, você fica tão linda de pique, burrada Amor Eu quero fazer as pazes te encher de mim Amor Volta que o nosso cantinho tá do mesmo jeito Amor Eu não vou te deixar escapar Amor Amor Só não pede pra eu te largar Que eu não te obedeço Tá pra vir a mais que é Ela é boa O meu ser de sentido Acusou Corpo e baixo Se não perdoar Chega aí meu compadre Vai se Amor Você não sai da minha vida E nem eu da sua Amor Duvida de te ficar longe Como o sol e a lua Amor Amor A nossa ligação é pele, corpo e coração Amor A nossa ligação é pele, corpo e coração Chega pra cá Chega pra cá Chega aí Amor Você não sai da minha vida E nem eu da sua Amor Duvida de te ficar longe Como o sol e a lua Amor A nossa ligação é pele, corpo e coração Palma da mão Chega aí Palma da mão Alô, turma do pagão Alô, turma do pagão Alô, turma do pagão Que isso Karina Essa é a primeira canção romântica que a gente gravou Então é importante que você pode ser com a gente Que honra, amor Muito obrigada Vou perguntar Eu vou perguntar Pra ouvir o que você me diz E eu aqui sofrendo em você aí Tão infeliz Tô tão sozinho Sem ter caminho Pra onde ir Você perdida Sem ter na vida Quem seguir Brigou comigo Tanto castigo e dor Será que não sobrou um pouquinho de amor? De amor Então vou tentar Pra tentar salvar o nosso romance Nosso amor merece mais uma chance Se é tão bom sorrir Pra que viver tão infeliz Pra tentar salvar o nosso romance Se o nosso amor O nosso amor merece mais uma chance Não dá pra entender Não dá pra entender Quanta laidade O sonho que nos faz viver O sonho que nos faz viver Não dá pra entender Não dá pra entender Se o nosso amor merece Nem desanimar Sei que a vida passa Não dá pra entender A gente parar de lutar E essa aqui é carinha nova A primeira vez que eu te beijei A primeira vez No céu da cidade de Neon Voei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar A primeira vez que eu te beijei A primeira vez No céu da cidade de Neon Voei nos seus braços Me joguei Voei 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 de prazer No céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Te amar Teu prazer Quero deitar Quero deitar No teu colo E dizer Quero deitar Gosto tanto De você Gosto tanto De você Me beijar Quero tanto te amar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar Quero deitar No teu colo E dizer Gosto tanto De você Muito obrigado, Karim Meu amor Amo vocês Que lindo Que lindo Nosso episódio de hoje ficou mais bonito Que honra Com você aqui Ficou muito grato Muito obrigada E aí Você é a rosa de samba do Bocalota, tá ligado? Todo mundo tem uma história cantada pelo Bocalota Vem Batu 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 Ticatu Ei Gostosinho Literalmente no meu dia Meu coração quer seu carinho, quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um shortinho tipo um São Trofé Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o mau costume de me dar perdão Agora peço pra voltar e ela diz que não Ainda ri do meu ser, me diz que é a maçã Vem me dar tempo pra falar Vou calou Quando ela passa por aqui Ficou tentando entender O que fiz pra perder o seu amor Ela me faz enlouquecer Tentei de tudo pra esquecer Não consigo evitar Cadê vocês? Cadê? Vem, vem Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Ela quis amor Eu quis só prazer Ela se entregou Eu nem quis saber Meu coração quer seu carinho Quer sua atenção Ela me fez fazer as paz com a emoção Ela coloca um shortinho tipo um São Trofé Uma blusinha de tricô me faz enlouquecer Ela perdeu o mau costume de me dar perdão E ela diz Ainda ri do meu ser, me diz que é a maçã Nem me dá tempo pra falar da minha solidão Apenas você tem o dom de mudar meu destino É só me tocar com seus olhos pareço Um menino Deitar de seu corpo no mundo não me surpreende Sou um homem maduro, mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri que não sou Não sou mais sozinho Você é o amor que a vida me deu de presente Sou um homem maduro, mas na sua frente Pareço o pagode, pago aí Você me abra, chega aí E a tristeza vai enradar A dor que existe E cada alohaxia Mas é coisa que acontece Logo o coração esquece Porque a gente se adora hoje em dia Você me abraça E a tristeza vai embora Um aninho e um minutinho E cada volta pra fora Olha o turninho A gente se adora hoje em dia A gente mais é coisa que acontece Da vitória O coração esquece Roda de samba do Boca Lua Caraguinha, alegria, alegria Porque a gente se adora Oh! 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 Oh!